Olá pessoal, Thiago Simões aqui. Bem-vindos a mais um vídeo do sucessoagora.com. A dica que eu quero passar hoje para vocês no nosso curso de Internet Marketing realmente é uma dica de ouro. É um dos segredos que o pessoal que tem sucesso em Internet Marketing usa. Muito pouca gente sabe usar esses recursos que eu vou passar para vocês. Então vocês podem se sentir privilegiados de ter esse conhecimento que eu vou passar então para vocês. Vocês já sabem como ter um blog, já sabem trabalhar nas redes sociais, já sabem escolher as melhores palavras para colocar no título dos artigos de vocês e daquilo que você vai escrever. Já sabem como ter ideias para escrever o artigo de vocês. Mas existe uma ferramenta muito poderosa para que os artigos que vocês escrevam apareçam nas primeiras posições no Google também. Que é o que a gente chama de backlinks. O que seriam isso? Toda vez que um outro blog ou uma outra página mencionam o seu blog, no blog deles, o Google ou qualquer outro mecanismo de busca vai perceber que o seu blog realmente é importante porque as pessoas estão comentando sobre ele e vai aumentar o ranking do seu blog. Então existem várias ferramentas e vários agregadores de blog onde você pode colocar, por exemplo, você faz um post no seu blog e você coloca em vários agregadores de blogs o seu post. Então eles vão linkar para o seu blog, ou seja, vão comentar sobre o seu blog na página deles. Isso o Google vai olhar e falar, opa, realmente esse blog deve ser importante porque ele está sendo bem comentado. Então como eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu fiz um artigo já um pouco antigo sobre internet marketing, como trabalhar com as redes sociais, que é exatamente o título do meu artigo. Se você colocar isso no Google, por exemplo, você vai ver que só vai dar eu aqui. Você pode ver aqui, sucesso agora, está vendo o vídeo do internet marketing, blog sucesso agora. Agora, por exemplo, você tem esse via 6, que também é um artigo meu. Esse via 6 não tem nada a ver com o meu blog, mas ele é uma dessas ferramentas, é um desses agregadores de blogs. Tem o via 6, tem o do melhor, por exemplo, isso aqui também é meu. Se a pessoa for olhar aqui, ela vai acabar entrando no meu blog. Eu tenho 20 minutos, tem também o YouTube, eu coloquei o vídeo no YouTube. Tem o Sapo, que é de Portugal, o pessoal de Portugal que me assiste, conhece muito bem, é um dos mais famosos aí de Portugal. Enfim, tem o Gafanhoto. São vários, são vários agregadores de blogs. Só que o grande problema disso é que você gastaria muito tempo em submeter o seu artigo em cada um desses. Então, a ferramenta que eu quero passar hoje para vocês, vocês anotem aí, é o post social, que é simplesmente fantástico. O post social, você vai ter a possibilidade de você, de forma praticamente automatizada, submeter o artigo que você for escrever no seu blog em todos esses agregadores de blog. Tem esses aqui que fazem parte do Brasil, esse de Portugal e esse aqui que são mundiais. Então, eu vou explicar para vocês como funciona. Vamos supor, eu escolhi um artigo meu aqui, que, por exemplo, que eu escrevi sobre o High Five, a rede campeã em Portugal com grande crescimento no Brasil. Vou submeter esse artigo nos agregadores de blog. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no post social, a primeira coisa que ele pergunta é a URL do artigo que eu quero escrever. Então, eu tenho aqui, eu pego por aqui, que esse é o URL, que é o endereço específico do artigo, não é o endereço do blog, é do artigo específico que nós estamos falando. E eu vou colocar aqui. Então, eu copio, colo e avanço. Fazendo isso, vai aparecer aqui para eu colocar o título, a descrição, as palavras, as palavras-chave e o e-mail. Aqui fica um monte de lixo, eu vou ensinar então para vocês o que vocês devem fazer. Na edição do artigo de vocês, quando vocês escrevem um artigo, pelo WordPress, tanto faz se é na versão gratuita ou através da opção que eu ensinei a vocês, o Hosting Premium, que é o pago, o Hosting Pago, vocês vêm aqui, então eu vou pegar aqui, por exemplo, o título, vou copiar aqui, vou colar aqui no post social, colar, aqui na descrição, eu vou apagar tudo isso daqui, porque isso não me interessa. Descrição, o que é então? A descrição simplesmente é isso que fica aqui embaixo, o resumo, vou pegar o resumo aqui, que eu escrevi, vou colocar a descrição aqui, palavras-chave, isso aqui também não interessa, um monte de lixo que aparece. As palavras-chave são essas aqui, no meu caso, High Five, Rede, Social, são essas palavras-chave. Eu tenho elas aqui embaixo, com o plugin que eu instalei, que é o All in All, In One SEO Pack, simplesmente copio aqui, colo as palavras-chave aqui, e o endereço de e-mail, que eu tenho que colocar aqui, vou colocar o Thiago, arroba o sucesso agora, e aqui eu seleciono todos os mecanismos de agregador de blog, que eu quero que meu artigo apareça. Eu vou selecionar todos, porque eu quero que meu blog seja o mais visto possível, você pode selecionar alguns, se você tiver com pouco tempo, porque isso realmente é uma das tarefas que mais demanda tempo de vocês. Então, ok, selecionei todos aqui, tem alguns que não dá para selecionar, depende muito da semana, tem uns que estão offline, cada semana entra um, sai outro, mas são muitos, então vocês podem colocar em todos, de preferência. aqui é só vir em continuar, ele vai mostrar que já foi incluído em todos esses mecanismos de agregadores de blog, e ele pede um código de validação, que ele foi enviado exatamente para o seu e-mail. Eu vou lá no meu e-mail buscar o código, então aqui no meu e-mail você pode ver que tem o código aqui do posto social, simplesmente eu clico aqui, pego esse número, copio o número, vou no posto social, e colo aqui, e inicio a recomendação. Simplesmente, realmente é bastante simples de fazer isso. E aqui acontece o seguinte, você vai ver que vai aparecer uma tela como essa, como vai ser a primeira vez que você vai estar trabalhando com o posto social, é necessário que você crie uma conta em cada um desses mecanismos. Eu sei que pode ser meio chato, demorado, provavelmente você vai perder uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, vai fazendo isso aos poucos, mas é necessário, é somente a primeira vez. Aqui nesse C é para criar uma conta, e aqui no L é para você já fazer o login, se você tiver a sua conta já feita. Então o que você tem que fazer? A primeira vez é vir aqui nesses Cs, em cada um desses, clica com o botão do meio, para abrir uma outra aba, ou então você clica com o botão direito, e abre uma outra aba, para não fechar o posto social. Deixando ele sempre aberto. Faz a sua conta, e segue os passos que eu vou passar para você. Depois que você já tem feito a sua conta, então eu vou clicar no L, que é só para fazer o login. Vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui no Blogsbox, por exemplo, que eu vou submeter esse artigo. Aqui a gente não tem muito tempo, no YouTube a gente só tem 10 minutos para falar. Eu vou entrar aqui com a minha senha, que eu já tenho a minha senha aqui. Ok? Simplesmente eu venho aqui em Enviar, ele vai pedir a URL, o que eu faço? Eu venho aqui no posto social, a URL vai ficar por aqui, está vendo a URL do meu artigo, copio. Ele vai pedir a URL, eu simplesmente colo a URL aqui, continuo. Então, como eu já coloquei no posto social, ele já aparece até o título aqui, no caso do Blogsbox, ele vai aparecer o título, a vídeo, o high five, a rede de campeão em Portugal, o grande crescimento e tal. Vem aqui na descrição, mesma coisa, busco a descrição aqui no posto social, copio tudo isso daqui, venho aqui no Blogsbox, coloco aqui, seleciono uma categoria, como meu negócio é marketing de rede, e negócio, eu coloco aqui, economia e negócios, envio. Ele vai mostrar para ver se está tudo certo, você confere se está tudo certinho, e põe em Enviar Notícia. Pronto, já foi cadastrado o seu artigo, muitas pessoas leem isso também, e vão diretamente no seu blog, e o mais importante, isso aqui está falando sobre o seu blog, ou seja, o Google também vai perceber, que esse site, por exemplo, o Blogsbox, está falando sobre o site, no caso, sucesso agora, e vai perceber que o meu blog é importante. Simplesmente, você fecha, e continua fazendo a sua recomendação. Fazendo isso, muitas pessoas leem, são pessoas que diariamente, vêm aqui para ler as notícias, que as pessoas colocam, também vão levar leitores, para o blog de vocês, e o Google vai indexar, de uma maneira muito mais rápida, e de uma maneira muito mais forte, os artigos de vocês, nas primeiras posições. Realmente, isso é uma dica, é um segredo, que muito pouca gente usa, não basta só você fazer um bom artigo, selecionar as palavras-chave melhores, mas é importante você submeter, os seus artigos, nesses agregadores de blogs, que você vai ver, que você consegue 100 visitas, ou mais por dia, somente através desses agregadores, o que isso vai gerar, para vocês, contatos para os seus negócios, vocês vão poder vender, por exemplo, e-books, e outros produtos do Magnet System, gerar renda para vocês, façam artigos bem bacanas, como eu já ensinei para vocês, com ideias ali, no artigos.com, e outros sites, também no post social, aprendam a usar o Keyword Tools, naquele outro artigo, que eu também mostrei para vocês, para vocês aprenderem a usar, as melhores palavras, no título de vocês, e no corpo, do artigo que vocês forem escrevendo, e é isso pessoal, vocês fazendo isso, vocês vão crescer, vocês vão aparecer, muito mais na internet, e vão aparecer como pessoas, que realmente entendem, daquilo que estão falando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, é só vocês entrarem em contato, comigo, vou ter o maior prazer, de falar com vocês, tá certo? Um grande abraço para vocês, e até a próxima lição.